A gente vai viajar nesse quadro aqui. A gente está indo agora para as categorias regulares. Onde dá para expressar a top conjunção e existencial daquelas sentenças atômicas que a gente já sabe expressar em categorias como fluxos finitos, que são equações, e categorias como limites finitos, que são relações. Aqui é a definição, só para ninguém dizer que eu estou mantendo os segredos, mas eu não quero usar a definição, eu quero usar o seguinte fato. Em uma categoria regular, talvez eu devia dar exemplos, isso sim. Qualquer variedade algébrica é uma categoria regular. Isso quer dizer, na categoria dos grupos ou dos anéis, por exemplo, a gente pode interpretar o existencial e a conjunção. que vão ver como. E, tipo, qualquer categoria abeliana também. E, claro, qualquer coisa que está em cima da hierarquia, por exemplo, os topos. Por exemplo, a categoria dos conjuntos. Então, tem muitos exemplos, isso é bom. E, numa categoria regular, Existe uma fatoração... Ah, peraí. Não, já que comecei a escrever, vamos terminar. Existe uma fatoração... Epimono. Isso quer dizer o seguinte. Para todo o mofismo... F de x em y. Tem uma fatoração... No epimorfismo, seguido... Por monomorfismo. E aquilo, aquele objeto que ocorre no meio, a gente chama de imagem de F. Na categoria dos conjuntos é exatamente isso. A imagem conjuntista desse mapa F é um subconjunto de y. Portanto, tem esse mono no mofismo. E o F é o mapa sobrejetor... Vai sobrejetor para essa imagem. E isso também funciona em qualquer variedade algébrica. Como vocês sabem bem, tipo, a imagem de um mofismo de grupos é um subgrupo. Portanto, temos essa fatoração, por exemplo. Vamos falar de subobjetos. Essa fatoração a gente vai usar depois para interpretar o existencial. Bom, vamos primeiro falar de subobjetos. Acho que não defini isso ainda, não é? Um subobjeto... Primeiro, vou introduzir... Uma categoria. A categoria dos subobjetos é a seguinte. São todos os monomorfismos... Os objetos são os monomorfismos para... X? E os morfismos aqui são os triângulos computativos. Automaticamente, eles também vão ser monomorfismos. E os monomorfismos são os monomorfismos que são os monomorfismos para o X. E o monomorfismo de cima vai automaticamente ser o monomorfismo também. Isso é uma categoria. E quando existem monomorfismos em ambas as direções, tipo de Y em Z e de Z em Y, então eles têm que ser mutualmente inversos. Se temos monos nas duas direções, então a composta dos monos, automaticamente aqui precisa ser identidade. Então, vamos fazer... Aqui. 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 E portanto, quando esses sub-objetos podem formar uma classe própria, tem uma classe própria de objetos normalmente em uma categoria, e todos os objetos aqui, Y, Z, podem ser qualquer objeto da categoria. Quando isso é um conjunto, uma categoria pequena, um conjunto de objetos só, então isso é um post-set. Mas é um detalhe conjuntista que vamos não enfatizar muito. Tem ao máximo uma flecha entre dois objetos aqui. Esse é o ponto. Tem ao máximo uma flecha. Porque quando tem dois, a gente pode compor... Dado... Vamos fazer assim... Dado duas flechas aqui, sobre o X. Ambos têm que deixar esse triângulo como está. Mas aqui temos um mono, e ambos têm que ser iguais, né? Eles têm que ser iguais ao mono aqui do lado esquerdo. E, portanto, isso aqui sendo mono, essas duas flechas têm que ser a mesma. Agora, se a gente compõem essa flecha, também tem essa outra flecha que é a identidade de Y em Y. Portanto, temos essa coisa que eles são totalmente inversos. Eu devia ter falado isso já no início. Se isso é M, então... M é o composto F igual a... M é o composto G. E M sendo mono, temos F igual a G. Essa é a razão para tudo isso. Próximo fato. Muito fácil de provar como exercício. Numa categoria qualquer, o pullback de mono é o mono. Quer dizer o seguinte, se a gente tem um diagrama assim, e o mono aqui embaixo forma um pullback. Então, o que vai aparecer aqui também vai ser a mono. Isso sai da propriedade universal do pullback, né? Que também tem uma parte da propriedade universal que diz que existe algo único para cá. Então, se a gente supõe que tem duas flechas, tal que é composta como isso aqui é a mesma, então dá para provar que elas têm que ser iguais pela unicidade. Esse é o símbolo. Agora, a gente já sabe como interpretar a conjunção. Uma categoria regular, na verdade. Estou pensando agora que devia dar para expressar isso também. em uma categoria com limites finitos. Normalmente, ninguém fala disso. Portanto, estou um pouco inseguro no momento, mas não vejo por que não. Então, como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Para dizer que alguma relação, tipo, tem várias variáveis, digamos. Vamos começar mais um exemplo. Desculpe, vou dizer mais uma coisa antes. Vamos começar mais um exemplo. Se temos operações. Estamos falando de uma estrutura com operações. operações. Elas vão ser interpretadas na categoria. como funções assim, x elevado a n para x. Isso interpreta uma função em área assim. Agora, se a gente coloca coisas dentro dessas variáveis, se temos outras operações que a gente quer inserir lá, tipo G1 até Gn, a Chine, interpretadas como, sei lá. Na verdade, a gente podia, no caso Unario, mas a gente pode também ter vários tipos. Então, como vamos interpretar F aplicado a G1 até Gn? Como composição, simplesmente. Aqui a gente simplesmente toma o produto. Depois do F. Essa é a interpretação de F, de G1, de, sei lá, quais variáveis, até Gn. E se a gente quer que algumas variáveis dessas são iguais, a gente coloca uma diagonal na frente, por exemplo. Agora, a gente não só pode substituir coisas em operações, mas também em relações. Temos uma relação em área, tipo R subobjeto de x elevado a n, que interpreta um símbolo de relação assim, x1, txn. A gente pode perguntar se alguns termos satisfazem essa relação. Aqui a gente faz, então, a gente faz um pullback. R de G1, de, sei lá, aqui, x, txn. É interpretado como pullback. A gente pega esses dominios aqui. A gente pega a relação aqui e vamos formar o pullback. O resultado vai ser um mono, portanto, uma relação, de novo, uma outra relação, um subobjeto daquele objeto maior. E a gente tem que pensar no P como o subobjeto de todos os, as U+, x1, tx, k1, v, x1, tx, kn. Então, tal que vale essa relação. Essa é uma expressão extensional. Se vocês querem, eu sempre associo a uma tal expressão o subobjeto onde isso vale. Então, a gente sabe como interpretar essas coisas agora. Como substituir termos em relações. E também em equações, aí a gente usaria equalizers, egalizadores. Mas vou pular essa parte. Beleza. Agora, a interpretação de conjunção. Agora, já sei porque ninguém faz isso em categorias só como limites finitos. Ah, não. Na verdade, não sei. Tudo bem. Conjunção. Ah... A conjunção, a afirmação que vale alguma relação R e que vale também alguma relação S. É simplesmente isso. É o pullback. Se vocês pensam o que significa isso na categoria de conjuntos, R seria a coleção dos elementos de X para os quais vale aquela relação R. Essa seria uma outra coleção. E a interseção desses dois subconjuntos vai ser o conjunto onde vale R e S. Então, isso é meio intuitivo, eu acho. Se vocês sabem que em conjuntos, isso realmente é a interseção. Lá a gente teria as inclusões de U e V subconjuntos de X e o pullback seria U interseção V. Isso realmente é a interpretação da conjunção. Então, dá para interpretar a conjunção, isso é bom. Dá para interpretar o topo? Não quero... É simplesmente... O topo é... É uma outra relação, é uma relação que sempre é verdade. E a gente interpreta isso como subobjeto maximal. Então... Qual é o subobjeto maximal? É a identidade. Identidade é monomorfismo. E qualquer outro mono por cá, fatoriza por lá, pelo mesmo morfismo. Então... 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 E agora, para interpretar o existencial, a gente faz o seguinte... Tipo... A gente precisa de uma variável aqui. Existe X. E... Se a gente tem... Uma sentença... Bom... Uma fórmula, na verdade... Não sentença... Uma fórmula que usa duas variáveis... X e Y, digamos... Ela seria interpretada como subobjeto de X vezes Y. Y... Seria uma fórmula FI, X, Y... Com duas variáveis. Agora, eu quero projetar... Embora o X. Seria existencial de X. Tipo... O conjunto de todos os... Y... Tal que existe um X... Tal que FI, X, Y... Isso seria aquele subobjeto de Y que a gente quer descrever. Mas o que é isso? É simplesmente... Se a gente olhar aqui... Às vezes, aquele R... São espadas de Y... Tal que... FI, X, Y... A gente conhece... E depois a projeção... É para Y. A imagem dessa... Dessa composição... É exatamente... O que interpreta... Aquilo... Então, a gente vai interpretar... Essa existencial... Através da fatoração epimono... Essa fatoração epimono... Fornece a imagem... De um... De um filme... Então, vamos... Chamar isso de projeção Y... Isso aqui de... M, talvez... O que eu coloco aqui... É a... Imagem... Projeção Y... Depois de M... Né? Numa categoria... Regular... Isso existe... A gente precisa... DCEP... A gente ganha... DCEP... Da estrutura... Dada pela categoria... Regular... E esse mono aqui... E o mono é... Que a gente precisa... Para interpretar a fórmula... Elas são subobjetos... Isso aqui... Vai ser... A interpretação... De... Existe... X... Y... Beleza? Tem um manuscrito bem legal... Sobre... Categorias regulares... Lógica regular... Tipo... Como dá para... Fazer inferências... Entre esse tipo de fórmulas... Existenciais... E... Conjunções... Um formalismo que vale... Em qualquer categoria regular... Em particular... Em qualquer variedade... Tem alguma coisa a mais... Que dá para interpretar? Tipo... Eu falei que não tem a... Implicação... Isso não é bem verdade... É possível fazer isso... Só não é possível... Só não é possível... Iterar aquilo... Tipo... Na lógica... A gente... Tem os conectivos... E a gente... É acostumado... É... De poder... Iterar essas coisas... Tipo... Implicação... A implica B... Implica C... Implica C... D... E... F... Ou... C... Sei lá... Fórmulas complexas... Com várias implicações... Isso não dá... Mas uma única implicação... Entre fórmulas do tipo... Que a gente já tinha... Isso funciona... E... Cabe que... Vamos ver... Cabe que... As fórmulas... Dos dois lados... Aqui... A gente não precisa... As variáveis... Fidx... Implica... Fidx... E... Na verdade... A gente pode também... Colocar um para todo... Na frente... Aqui... Para realmente... Ganhar uma... Sentença... Mas agora... A gente... Realmente... Fala de... Verdadeiro... Ou falso... Não é uma... Coisa dentro da categoria... Aqui... No quadro... cartilhas regulares, é verdadeiro ser o subobjeto que corresponde ao Φ, isto é um subobjeto de x, se ele é um subobjeto daquele outro subobjeto, corresponde ao Φ, quer dizer, toda vez que o conjunto das coisas onde vale Φ, é um subconjunto das coisas onde vale Φ, é exatamente o que a gente pensa sobre a implicação, e é uma condição categorial realmente, a existência dessa flecha. Necessariamente, se ela existe, ela vai ser única e ela vai ser um monomorfismo. Então, para voltar, a gente consegue interpretar fórmulas regulares, que são fórmulas feitas de atômicas, usando top conjunção existencial. E a gente pode também interpretar quando vale ou não vale algo assim para todo x, Φ de x implica Φ de x, onde estas aqui são fórmulas regulares. Tem uma leve diferença aqui, as fórmulas regulares mesmo, elas são interpretadas como subobjetos, de algum objeto, e para uma tal fórmula, desse tipo aqui, a gente pode dizer se ela vale ou não vale. Então, isso não é bem a mesma coisa, mas... Mas isso realmente dá um outro poder de expressão. Por exemplo, podemos aqui falar de qual é a teoria de Rohn universal. Por exemplo, quase variedade, que são definidas por implicações entre equações, elas a gente pode descrever em categorias regulares. E é exatamente o que a gente faz, na verdade, porque... No caso, por exemplo, eu falei que a categoria dos grupos, a categoria de qualquer tipo de estrutura algébrica que forma uma variedade, é um exemplo de uma categoria regular, e lá dentro a gente pode requerer mais implicações para formar quase variedade. No caso, por exemplo, eu falei que a categoria de Rohn e a categoria de Rohn e a categoria de Rohn. Para continuar a viagem... Vamos falar de categorias coerentes. Uma categoria coerente... Uma categoria coerente... Se ela é regular... E infinitamente co-completa... Na verdade, Jesus devia dizer o que eu falei... Então, a gente quer que existem co-limites finitos. E vamos dar uma olhada no que a gente consegue expressar mais aqui. Eu afirmei que podemos continuar a dizer as coisas que já tínhamos, claro. E a gente pode adicionalmente falar de disjunções finitas e do bottom. Então, é só falta dizer como interpretar aquilo. Ups. Coloquei isso no lugar errado, né? E aí... E aí... E aí... O bottom... Ele vai ser o subobjeto minimal. Esse subobjeto minimal nem sempre existe. Numa categoria coerente, sim. Se a gente... Como a nossa categoria... Bom... Nem sempre existe numa categoria coerente, quero dizer. Mas numa categoria coerente, sim, existe. Porque ela é finitamente co-completa. Em particular, ela tem o co-produto da categoria vazia. Da coleção vazia de objetos. Ou seja, um objeto inicial. E... Temos um mapa do objeto inicial. E ele... Necessariamente... É um mono. E para qualquer outro... Para qualquer outro... Mono para X... Nós temos... Claro... Aquela... Aquela flecha única pela propriedade universal... Do objeto inicial. E... Isso vai... Comutar sempre... Também. Porque tem um único... Uma única flecha saindo do... Inicial. Tem essa aqui. E tem a outra. Eles têm que ser iguais. Então... O falso... O bottom... É isso. É... Subobjeto minimal. O que... Faz sentido na categoria conjuntos. Porque o conjunto vazio seria aquilo que... Conjunto das coisas que satisfazem o falso. Então... É uma coisa adicional que a gente tem numa categoria coerente. E a outra é... A desjunção... A. A... 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 faz o seguinte. Dado dois sub-objetos de algum objeto x, eles vão interpretar fórmulas, tipo φ de x e ψ de x e eu quero agora interpretar a fórmula φ de x ou ψ de x. O que seria isso? A gente pega o R é aquele mono para x e o S e o R e a gente forma o coproduto é a união de junta, como é esse. Esse seria o caso dos conjuntos, né? E agora a gente obtém um mofismo único pela propriedade universal do coproduto para x. Só que a gente precisa de um mono mofismo. Esse aqui não precisa ser mono, mas estamos em uma categoria regular e, portanto, temos uma faturação ep-mono. Esse aqui é um ep, depois vem um mono e assim a gente tem um subobjeto de x. É isso. Essa R ou S é a interpretação de φ de x ou φ de x. Aquela faturação a gente já tinha em categorias regulares, mas a formação do coproduto não era garantida de funcionar. e ainda cabe nessa lousa o passo para topos. A única coisa a mais que temos lá são disjunções arbitrárias indexadas por um conjunto do coproduto. É simplesmente isso, a gente tem subobjetos ri de algum x e interpretando fórmula φ de x. Então, a gente faz a mesma coisa como um grande coproduto, porque no topos a gente tem colimites infinitos. Eu já vou definir aqui um topos depois. A gente tem co-produtos infinitos em particular e é isso que a gente forma, aqueles ri, faz a faturação epimono e isso aqui vai ser a interpretação da fórmula de junção infinitária das i e i de x. e a negação antes. Bom, ela ela funciona no topos, não é? Bom, o topos fornece mais coisas, vamos voltar ao quadro. eu falei agora, vamos ainda dar um nome a essas fórmulas aqui, são aqui fórmulas geométricas que são formadas assim a partir das atômicas, são as fórmulas coerentes, e não podemos como eu falei, não só posso eu consigo interpretar qualquer coisa até a ordem superior e incluindo implicação também negação realmente como sub-objetos, como a gente fez aqui. Só que os morfismos não preservam aquilo. Só os morfismos lógicos vão preservar aquilo. Mas o que a gente pode fazer é interpretar ter uma implicação entre duas fórmulas geométricas ou coerentes é verdadeira ou não. isso a gente pode colocar o bottom aqui no fim aí a gente tem o fim implica bottom isso é a negação de fi. A gente pode dizer quando vale uma negação mas não interpretar a negação como sub-objeto em geral. Ou seja, é como se a negação fosse definível, né? agora o que acontece que é diferente que a disjunção não é definível com os outros conectivos isso que dá a cara de ser intuicionista, né? Sim, mas também tem uma outra coisa, né? Que é tipo vamos abrir essa coisa negação mas sim isso tem tudo a ver com esse lado intuicionista da coisa mas tipo a gente não impõe intuicionismo em lugar nenhum o intuicionismo sai dessa coisa natural o que a gente consegue interpretar e o que não podemos dizer quando uma fórmula implica bottom é verdadeira ou não tipo em geral eu tinha falado uma tal fórmula é verdadeira na verdade a gente devia botar um para todo aqui em geral eu falei que uma tal fórmula verdadeira se o subobjeto que corresponde ao fi é contido no subobjeto que corresponde ao psi agora nesse caso significa que o subobjeto corresponde ao fi tem que ser contido no subobjeto inicial mas isso só pode ser se o fi é inicial também é é então a negação surge como possibilidade de expressão na passagem para as categorias coerentes porque só lá a gente tem o bottom mas se você tem uma categoria regular que tem um objeto inicial então já está de boa e aí a gente pode pelo menos dizer quando vale uma tal coisa ou quando não vale a gente pode dizer a gente pode dizer quando quando não fi é verdade ou não ou vale numa estrutura mas não associar um subobjeto no top sim a gente consegue associar um subobjeto mas isso é outra história eu devia talvez é um pouco constrangedor essa distinção uma outra perspectiva nas fórmulas do tipo para todos esses e esses implicativos na verdade bom podemos interpretar fórmulas regulares caso que estamos em uma categoria regular ou coerente estamos em uma categoria coerente ou geométricas como subobjetos do nosso objeto de onde vem as variáveis e existe um um cálculo de sequência e normalmente temos que fixar um contexto onde isso pode ser interpretado qual é o objeto do qual a gente interpreta os subobjetos e é assim que a gente tem que entender essa implicação podemos dizer quando vale a sequência é justamente o que eu falei quando o subobjeto está contido que corresponde que está contido ou subobjeto que corresponde aos fiches e existe um cálculo de sequência que sound é completo correto e completo para essas interpretações em todas as categorias regulares de sequência para a alteração dessa sequência regulares ou coerentes ou em topos é tipo correto, completo, quer dizer o quê? quer dizer, a gente consegue dizer quando um sequente vale ou não é quando temos essa inclusão dos sub-objetos e assim a gente pode dizer definir se dado um conjunto de sequência gamma vale aquilo quando alguma estrutura satisfaz todas as sequências aqui então ela também vai satisfazer aquela sequência talvez pi não é uma boa letra agora tipo, isso é uma relação de satisfação entre a sequência e tem um uma correspondência tipo aqui é a relação de derivabilidade naquele cálculo de sequência e é só nesse sentido que a gente consegue falar de negação em categorias coerentes gerais que podemos botar um bottom aqui no fim do sequente e a gente também não consegue falar de uma interpretação da implicação mas só tipo a gente consegue dizer quando vale um sequente agora em topos não é tipo tem uma estágio intermediário de novo categoria de rating lá os sub-objetos formam uma categoria de rating não só um conjunto ordenado ou reticulado mas uma categoria de rating e uma categoria de rating é uma desculpa uma áudio de rating lá sim a gente sabe interpretar negação como sub-objeto é uma coisa a mais isso clarificou a coisa perfeito realmente parece um pouco decepcionante não não ter a negação dentro mas tem mas você precisa recarer mais ainda da tua da tua categoria ambiente vamos anotar isso para interpretar negação implicação como sub-objetos precisamos de uma categoria de rating é mais uma doutrina lá no meio tipo entre topos e categorias coerentes eu acho que a Não só um reticulado, isso a gente já tem em uma categoria coerente, a gente tem ínfimos, supremos e top e bottom, mas mais ainda é uma álgebra de Heighting. Nesse caso, sim, podemos interpretar isso como subobjetos. Beleza. O plano era, tipo, de chegar até os topos, que aconteceu, sim, mas, bom, a história que eu quero falar a próxima vez, acho que eu vou terminar aqui, mas, tipo, fazer uma propaganda aqui. Uma coisa que a gente tinha falado sobre essas regiões mais baixas da hierarquia doutrina era a existência de adjuntos. Em particular, eu falei aqui, em categorias de produtos finitos, que quando temos um morfismo de teorias, ele induz um morfismo de esquecimento na direção oposta, e que esse morfismo de esquecimento, se a categoria ambiente é boa o suficiente, tem uma junta esquerda, tipo, esquecendo a estrutura de grupo, esquecendo tudo, a gente ganha um conjunto, e essa estrutura de esquecimento de grupos para conjuntos tem um adjunto à esquerda. Esquecendo só a estrutura multiplicativa de um anel, a gente ganha um grupo abelhano, e essa estrutura de esquecimento tem um adjunto à esquerda. Tipo, isso vale, não para toda a categoria de produtos finitos como ambiente, mas categorias completas, co-completas, cartesianamente fechadas. Ainda é um ambiente bem geral. E tem vários estudos aqui, quando existem adjuntos à esquerda dos funtores de esquecimento. A próxima vez eu quero fazer um tal estudo no mundo dos topos, como um certo twist, uma coisa, tipo, eu vou estudar um caso onde não existe o adjunto à esquerda, mas a gente pode fazer ele existir trocando topos. Isso exatamente vai explicar a noção de esquema afim. Um adjunto à esquerda. Esquerda. De um funtor de esquecimento. Podemos ainda conseguir um mas trocando de ambientes. Slogan. Eu vou explicar a próxima vez. É uma história super bonita. Eu recomendo, se vocês já estão pensando em cair fora, esperem mais uma vez, mais uma que eu vou explicar para a próxima aula, porque esse é realmente um ponto alto, eu acho. É muito bonito. Exercício para pensar. Mas eu vou resolver o exercício no início da próxima aula. Temos a categoria dos anéis locais. Um anel local é um anel com um ideal maximal único. E tem uma inclusão para todos os anéis. Eu vou mostrar a próxima vez como a gente pode expressar essa propriedade, esse anel local em uma categoria coerente. Isso é uma condição coerente. A gente só precisa de uma disjunção e as coisas usuais, tipo produtos. E, bom, isso dá uma inclusão de teorias. A teoria de Lovia, de um anel, ela se torna uma teoria regular, não, coerente também. Só que a gente não usa essas possibilidades adicionais de disjunção. Assim, a gente ganha o mofismo da teoria dos anéis para a teoria dos anéis locais. Todo anel local é um anel, em particular, é isso que expressa essa mofismo. Agora, esse funutor de esquecimento não tem um adjunto. Vocês podem pensar por quê? Se vocês quiserem, se não, eu conto a próxima vez. Mas tem um remédio para isso. O remédio é a formação de... Esquema afim. Mas, tipo, eu não vou falar de geometria algébrica. Vou falar de um jeito bem algébrico. Explicar qual é o problema que a gente resolve com isso. Estou falando aqui em set. Para deixar claro. Beleza, vou terminar aqui. Perceber as questões, se vocês têm algumas. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Mas, assim, essa passagem, Peter, do anel para esquemas afim, seria uma coisa análoga ao que se faz em geometria algébrica. Exatamente aquilo. Não é análogo. Eu vou descrever aquela construção da geometria algébrica. Só que tem um ponto de vista pouco conhecido em termos de álgebra categorial que eu vou expor. Não é análogo. É realmente aquilo. Ah, legal, cara. Esse eu vou... Beleza. Então, tá. Vou parar a gravação aqui. E... Obrigado.